Fizeram essa ilustração aqui, ó. Aqui temos, é... A Fernanda. Aqui temos o Bim. A Pitel. O Buda. A Leide. E a Raquel. E a legenda aqui é... Fora um por um. Farinha do mesmo saco. Quero saber de vocês. Concordam? Algum desses aqui se sabe? Na minha opinião. Daí, gente. Não gosto do jogo de nenhum. Não gosto do jogo de nenhum. Pra ser mais sincero e específico. O único que fez esse Big Brother funcionar foi Davi. Gostava muito do Marcos que saiu. Tinha uma boa leitura do jogo. Pena que saiu, né? Mas pra ser sincero. Quem movimentou esse Big Brother foi Davi. E seus antes? Vanessa Camargo. Rodriguinho. Nizam. Pessoas mais da... Dos vilões, né? Como diga-se em passagem. Os vilões ali foram movimentados também. Mas pra mim, quem joga realmente é Davi. Agora quem... Quem tá... Quem tá ditando as regras nesse reality é o Davi. Sem eles não funcionava nada de estar funcionando. Pra mim... São participantes que entraram e não faz diferença nenhuma. Na minha opinião. E na sua? Deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa galerinha aí. E outra, eu vou ser mais sincero. Nem as fadas eu curto. Eu já disse aí. Disse e repito. Minha torcida é pra Davi e Isabeli. Os dois na final. Davi campeão e Isabeli segundo. Mesmo a Isabeli não jogando. Mas sabe por que ela ajudou muito o Davi ali no passado? Com aquelas coisas dele lá? É isso. Não tem mais... O que fazer mais. Não tem mais.